Aô turma, tudo bem? Vamos aí para mais uma receita para vocês, tá? Hoje a gente vai fazer rocambole, tá? Recheado. Sabresa e mussarela, tá bom? Bom, primeiramente a gente vai começar colocando os ingredientes aqui dentro na carne moída, tá? Dois ovos, tá? Joga aqui dentro. Farinha de rosca, a gente colocou aqui mais ou menos umas 100 gramas, tá bom? Farinha de rosca. Cebola. Uma cebola, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho de tempero baiano para dar um gostinho e um pouquinho de orégano, tá? Aí agora aqui eu fiz um temperinho aqui que a gente faz aqui em casa, que vai alho e cebola, só um pouquinho, só para dar um gostinho, tá? E aí agora a gente vai dar aquela mexida, tá? Para ela ficar consistente, porque ela tem que ficar consistente. A gente vai fazer ela na churrasqueira, tá? Ó, vai ser na churrasqueira, tá? Esse rocambole fica maravilhoso. Custo-benefício é barato. A carne moída tá um pouquinho cara, mas se pesquisar, dá para achar barato, dá para fazer, entendeu? Ó, mexe bem, tá? Deixa ele bem, eu costumo deixar ele bem consistente, tá? Ó, vai mexendo. Ó, ele vai pegando uma... Eu vou falar para vocês, essa receita é muito boa, maravilhosa. Deixa aquele like para fortalecer o nosso canal, vocês sabem quanto que é difícil manter um canal. Então deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, vai no nosso Instagram também. Começa a seguir a gente, que a gente tem bastante novidade para vocês. A gente tem bastante coisa boa, bastante receita para mostrar para vocês, tá? Eu vou estar fazendo mais um peixe também, essa semana, para vocês aí. Já fiz um, vou fazer mais um, porque está chegando perto da Páscoa e o pessoal vai procurar peixe barato para fazer em casa, certo? Ó, ela fica bem consistente. A gente agora deixa ela aqui uns 10 minutinhos, dando uma descansada. Enquanto isso, a gente vai preparar aqui as coisas para estar enrolando aí, tá certo? Então, para dobrar é simples, ó. Você pega e coloca aqui, aí você dobra aqui assim, puxa esse plástico de baixo, ó. Destaca ele e vai e dobra. E vai dobrando, ó. Ele vai dar uma corrida e dobra de novo, tá? Correu aqui, vai e dobra ele até ele fechar. Quando ele fechar embaixo, você só pega e tira o plástico. Ele vai ficar assim, tá? Você pega e puxa ele aqui, ó. E dá uma, ó, mais montada aqui, uma selada, né? Ó, selou ele aqui assim, ó. Vem, vamos cobrar um pouquinho de carne aqui, ó. Sela ele para ele ficar bem bonito, ó. Bem fechadinho, para não escapar nada, para não sair nada daqui de dentro, tá? Ó, vai ficar tipo um cupim, né? Bem recheado aqui, ó. Ele está bem recheado mesmo. A gente dá aquela... E aí agora a gente vai levar ele para a churrasqueira, tá? E aí a gente volta com o resultado para vocês. Beleza? Pessoal, olha como é que ele fica antes de ir para a churrasqueira. Eu peguei e dei uma ajeitada nele aqui assim. Você vai ajeitando com a mão mesmo, ó. Pega o dedo assim, ó. Vai dando uma ajeitada. Eu vou deixar ele descansar aqui uns 15 minutinhos, tá? Porque aí a carne moída daqui, ela liga com a farinha, ó. Aí ele vai ficar bem durinho. Enquanto isso, a gente vai acender na churrasqueira. Vai deixar aquele braseirão chique para vocês. E essa aqui é mais uma receita top, top, top para vocês. Pessoal, ó. Olha como é que ele fica no fogo, ó. Um braseirão bem forte, ó. E aí a gente vai... Daqui a pouco a gente dá um tombo nele, certo? E já... E já tira ele para mostrar para vocês. É isso aí, pessoal. Ó. A gente acabou de cortar ele aqui, ó. Ficou top demais, ó. Certo? Ficou muito bom. É mais ou menos... Dá uns 40 minutos de fogo, tá? Virando ele... Sempre... O lado que tiver mais... Mais assadinho, você vai tombando, vai virando. Ficou muito bom. Eu já experimentei, já provei. Ficou show de bola, tá? Deixa aquele like para a gente. Fortalece o canal. E é isso aí. Muito obrigado. E até a próxima receita. Tchau.